Fala, tio Chico. Boa noite. Daniel Land aqui. Uma boa noite aí também, pessoal do chat. Um beijo, Lidão. Tio Chico, saiu um vídeo hoje do Opinião Sincera, o Gustavo falando sobre essa questão de aumentar o etanol na gasolina para 30%, e ele comentou que é para aumentar o uso do etanol em lugares, como lá no sul, que o etanol não vale a pena, sabe? E ele comentou que realmente isso pode dar muito shabu aí, principalmente nos carros mais antigos, né? Nossa, é muita coisa para dar errado mesmo com essa medida do governo aí. Ainda bem que eles estão só estudando, espero que não chegue, né? Não vire lei mesmo. Um abraço. Confie nisso não. Ô, Dan, não confie nisso não. Eu não vi o vídeo do Gustavo. Eu acho os caras... Gustavo e o Felipe são muito sensatos. Puts, como eu gosto desses caras, velho. Como eu admiro os dois. Eles são super sensatos. E eu não vi o vídeo do Gustavo, mas eu já ia produzir um vídeo aqui, eu já ia gravar, tá? Eu vou gravar esse vídeo falando do carro popular. Porque, gente, eu falo de moto, mas tem tudo a ver, tá? O mercado, as motos vão ser afetadas, como essa situação é dos 30%. E o governo, ele vai chegar e vai botar o dedinho e vai enfiar o braço todo e vai entrar com o corpo inteiro. Se a gente deixar, isso vai acontecer. E essa conversa de que, ah, para poder popularizar o etanol, isso é mentira, tá? Isso é para beneficiar os produtores lá de cana. É para beneficiar. Por quê? Por que não faz um pro-álcool só para carro popular e para moto popular? Pronto, beleza. Fala com a Honda. Ó, Honda, você vai produzir. Fala com as montadoras, ó. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão produzir moto só etanol ou flex e a gente vai lhe dar esse benefício aqui. E aí você vai vender moto flex com benefício desconto para o consumidor. Para as de carro, e aí a Honda faz, a Yamaha faz, a Harley faz, a BMW faz, a Royal faz. Beleza. O governo dá um incentivo fiscal para essas montadoras trazerem veículos ou produzirem ou desenvolverem veículos flex. Beleza. Isso é uma opção que a pessoa vai ter. Bom, eu vou ter benefício. Como os key cars lá no Japão. Lá no Japão tem esses key cars que eles são carros pequenininhos. É pequenininho, gente. Parece uma lancheira. Parece um potinho de sorvete. E aí eles são micro carrinhos. E lá no Japão esses carros são super, super tecnológicos. Super confortáveis dentro do espaço de caixinha de sorvete. Mas eles têm super, são muito, tem tudo o que você imaginar. Controle de estabilidade, ar-condicionado, tudo. São lindos, mas são caixinha de sorvete. E eles são mais baratos. Por quê? Porque eles são pequenos. Esses key cars. Acho que o nome é key car. Posso estar enganado com o nome. Mas são carrinhos pequenininhos. E lá no Japão, por quê? O Japão é pequeno, gente. Tudo é pequenininho. Então, se você compra um carro menor, que polui menos, menos potente. Então, você paga menos. Menos imposto. E é isso que vale lá para os japoneses. Vão pagar um carro que tem menos imposto, consome menos. É mais barato de manter, é mais barato de comprar. Pra que eu vou querer um Hilux, um carro gigantesco? Pra quê? Então, eles pegam esses carros pequenininhos. Por que o Brasil não faz isso? Vocês não acham estranho que essa lei é, no mínimo, um engodo? É pra enganar as pessoas? Depois que tá feita lá, a gente se lascou? Como foi feito pro álcool? Então, é um engodo. O certo mesmo é dar a opção das pessoas. E conversar com as montadoras. Falar assim, Honda, tá bom. Você quer vender uma moto flex? Você quer vender uma CB500X Flex? Ela não é fabricada aqui. Então, teria que conversar com a Honda Japão. Produzir lá na Tailândia. Porque são motos importadas. Tá bom. Vamos lá. Honda, se você fabricar moto de média alta, cilindrada, aqui no Brasil, Flex, vocês vão ter benefício fiscal. E quem comprar, vai ter benefício fiscal. Vai comprar mais barato. Aí sim, você vai dar a opção do consumidor escolher se quer comprar ou não. Mas a imposição do governo de colocar 30% de etanol na gasolina, isso vai prejudicar a todos. Porque os motores antigos, eles não serão, eles não vão comportar isso. E aí, vocês acham que vai ter algum tipo de recall, de remapeamento dessas? Não vai, galera. Não vai ter isso. Então, é simplesmente uma imposição e forçar as pessoas que não têm condição de comprar novos veículos. Isso não existe, galera. Isso não existe. É compulsório. Não existe. Então, você vê que o governo, ele empurra isso pra beneficiar os produtores de cana. É muito claro que é uma lei de engodo. Ao invés de, como eu disse, conversa com a Honda, conversa com a Yamaha, conversa com todos os montadores e fala assim, ó, beleza. A gente quer colocar, fazer um projeto pra beneficiar veículos a etanol. Tá bom, olha, Honda, se você for produzir veículos a etanol, como você já produz, mas de outras cilindradas, 300, 500, 1.000 cilindradas, a gente vai dar benefício fiscal. E as pessoas que comprarem vão ter benefício fiscal porque vão comprar veículos flex e vão botar etanol, porque a gente vai baixar o preço, o etanol vai ser mais barato. E aí, beleza. Aí, cada um, cada cidadão decide, o indivíduo decide que vai comprar aquele veículo como os key cars lá no Japão, porque é mais barato, consome, polui menos, mas vai ter todo benefício fiscal e de imposto. Aí, quando você vem aqui pro Brasil, aqui é o mundo invertido do mundo. Brasil é o mundo invertido do mundo, tá? Aqui é Stranger Things de verdade, tá? Por quê? Aí, simplesmente, eles decidem assim, ó, vamos beneficiar todo mundo, conversa do governo, vamos beneficiar todo mundo, beleza? E aí, vamos fazer assim, a gente coloca de 27,5% e 30% de etanol na gasolina, dane-se aí os motores antigos, dane-se você que não tem dinheiro pra financiar um carro, porque a taxa Selic tá 3,75 e você não consegue comprar um carro novo, porque custa mais de 100 mil reais, dane-se. Fica com o seu carro velho com o motor explodindo, dando pré-detonação, porque o etanol aumentou, o índice do etanol aumentou pra 30%, ah, pra se lascar, problema seu, se vire, ou não ter carro, ou comprar um carro zero, porque a gente quer assim. Então, você vê que isso é uma postura, no mínimo, pra ser muito tranquilo, equivocada desse governo, pra ser muito tranquilo, pra não falar outra coisa. Então, não aceitem isso, tá? Isso é um engodo, é uma enganação, eles estão enganando vocês. O governo, realmente sendo o governo que pensa na comunidade, no cidadão, no bem-estar social, ele vai pensar assim, ó, vamos criar, vamos reduzir, esse governo não quer reduzir imposto. Então, não faça nada, porra. Não faça nada. Deixa essa zorra de 27,5 que já é uma bosta. Mas se o governo realmente pensasse na agenda ESG, galera, essa agenda ESG é um engodo. É só pro europeu ver, porque a gente só se lasca. Se é pra salvar os bichinhos da floresta e ajudar a Greta, que eu quero que se lasque, a gente sabe que isso não é verdade. Então, se realmente o governo quisesse, ele sentaria com todas as montadoras de carro de modo de caminhão e falaria assim, ó, vamos dar benefício fiscal pra quem comprar o veículo flex. Pronto. E aí as pessoas automaticamente vão consumir mais etanol. Pronto. Beleza. Subsidia o etanol. Diminui aí o imposto, governo. Bora. Dá incentivo fiscal. Não precisa impor mais percentual de etanol na gasolina. Isso é sacanagem. Isso é canalice. É pilantragem de vocês. Eu sei disso. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só que quem é trouxa não percebe. Pra beneficiar, produtor de cana. Impondo. Então, dá a opção. Faz assim, ó. Se baseia lá no Japão. Vai lá no Japão conversar com os japoneses. E toma como base os ski cars. Bota lá. Conversa com o BMW, com o Honda. Todo mundo sabe. Tá bom. Produz aí o veículo etanol. Flex. E a gente dá benefício fiscal pro brasileiro. Você quer fazer isso, governo? Você não quer. Você não quer perder dinheiro. Você não quer perder a boquinha lá com os produtores. Vocês querem dar a boquinha lá pros produtores de cana. Então, esses argumentos... E olha o que eu tô falando aqui. Dando alguns argumentos aqui na superfície. Porque se eu estudar mais. Ou trouxer especialistas. Tem mais argumentos pra poder mostrar a podridão dessa proposta do governo. Que é no mínimo, no mínimo eu vou chamar de engordo. É enganação. E aí 8 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto